Salve aí galera, beleza? 14k aqui, tá aí o molecada que está no pipa do bambu E chegou meu parceiro Ney, e também chegou um cara aqui ó, que é folgado, comedor de linha Comando essa linha tudo lá embaixo lá galera, olha lá, olha o Marquinhos, comedor de linha galera Come, come linha demais, você é louco, olha aí Ney agora, como é que grava vídeo aqui ó Aí dá pra me soltar e... Já queriam pipa Ney? Você vai soltar? Só fazer rabiola, não sei fazer rabiola não Não, não dá rabiola aqui, não dá rabiola não Não sei fazer não, você vai querer rosa? Não é rosa não Você quer que cor? Não quer rosa não Por que você não quer rosa? Não pipa só? É um pipa só, um pipa pra cada um, eu dei um pipa pra cada um Consegui Toma meu Rosa, é onde que tem Vamos fazer rabiola ali Ney, vamos fazer rabiola ali Vamos fazer rabiola ali, olha a linha ali pra fazer rabiola Cadê Pedrinho, conseguiu trazer não? Não, apareceu na construção Já era, estourou a linha? Não, mas que estourou aqui o cabelo de rabiola ali Que merda, hein? Eu cortei, ô, agora Você tá fazendo rabiola ali Hum Que nem, ó Fazer rabiola Não tem que fazer rabiola não, pai Não tem que fazer rabiola não E agora, quem vai fazer aí pra você? Não tem que fazer rabiola não Será que o pitbull do funk faz? Você faz pra ele, pitbull do funk? Rabiola? Rabiola? Tá preso a barra Esse cara deixou a citinha toda solta aqui, ó Tá voando tudo Junta aí, nem pitbull do funk E agora? Vai, vai, pega aí Faz rabiola, hein? Creão Ué, você vem soltar pipa sem lata Cadê a sua lata, Neys? Chumiu Minha carretilha Minha carretilha eu deixei não cair Vai cair tudo E agora? Como é que o Ney vai soltar agora? Será que ele não tem linha? Minha linha Eu tenho paz Pitbull do funk Vai ali dentro da bolsa e pega um pipa ali Pequenininho ali Ney não pode bater nele Deixa ele em paz, Ney Ele é pequenininho Quanto você tem, Ney? Quanto você tem? Eu tinha conversado, Roberto Eu tinha conversado Então, mas que dia você faz aniversário? Quinta-feira Quinta-feira, quinta-feira Agora? Não, não, outra É, quinta-agora, quinta-agora aniversário Quinta-feira Quantos anos? Não sei Pode dar ovada no Ney? Pode, pode, pode Pode, pode Pode, Ney Pode, Ney, dar ovada? Pode, pode Pode ou não pode? Eu tenho farinha É, tem farinha lá Tem só ovo e farinha Pode erguer pipão, pipinha Pode erguer qualquer um aí Pode erguer qualquer um Ficou bom o seu, Glemy? Deixa eu ver se eu vou começar Aê, Ney Você não falou até Quantos anos você vai fazer? Quantos anos? Quarenta Você tá novo ainda, Ney? Só quarenta Vou ser quarenta Então tá novo ainda, pô. Eu tenho 34, você tem 40, então você tá novo, então. E você que tá velho, Roberto? Você que tá velho? Eu tô velho. Quem tá velho só pro acabado é o Maiquinho, ó. O Maiquinho tá só pro lá. 40 anos, vai ter bolo? Hã? É o bolo do São Paulo, né, que vai ter? Hã? É o bolo do São Paulo? Do Corinthians. É, do Corinthians. Você é corinthiano ou são polino? São polino. Mas o bolo você tem é Corinthians. Olha, Pitbull, que você não pegou o outro. Esse aqui tá rasgado. Pega outro, pega outro lá. Tá? Tá rasgado. Aqui do lado. Pega outro. Esse, esse aí mesmo daí. Olha aqui, ó. Tem uma moça lá em casa? Pitbull, tomador de... É de lado da sua casa, Pitbull? Aí quando você erguer de lá, o Maiquinho vai passar em você. Aí quando o Maiquinho for passar em você, você puxa. Aí o Maiquinho só vai tomar um helo. Aí você erguer de lado de cima. Helo! Maiquinho, seu fraco! Pode ser? Você chama o Murilo pra te ajudar. Murilo, Murilo, vem aqui. O Maiquinho tá querendo me cortar. Mas tem que soltar. Ele é viciado. É, mas você não falou o que o Murilo tá jogando. Você não falou pra mim. Ele tá jogando? É. O quê? Então o quê? Minecraft. Não. Jogo de meiazinha. Paul. Paul, Paul. 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 Você joga Paul? Ah! Cadê meu filho? Pitbull de funk, jogador de Paul. Seu filho, seu filho, seu filho, seu filho. Quem é seu filho? Eu? O meu? Não, é eu que já adotei ele já. É meu filho. É meu filho. Só nesses últimos dias já encontrei uns ex-pais do Gustavinho já. Você também é pai dele ou, Ney? Quem? Do Gustavinho ali? Parece com você, Ney. Será que você que é o pai? Eu acho que é o Ney que é o pai, hein? Também é? Também acha? Ney é seu pai? Acho que é o Ney é o pai. Ah, ah, eu falei o Tess. Ah, também é que eu fico. Eu quero que você vê. Roberto, se quiser assim, ó. Eu fico de funk, seu pai. O Ney é seu pai? Não. Hoje sua mãe não fez DNA pra saber? Você tem filho, Ney? Hã? Você tem filho? Não sei, mas não fez DNA. Tem filho, você tem filho? Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Vai chegar uma hora já. Vai chegar uma hora? Vai chegar uma hora melhor. Vai chegar uma namorada já. Uma namorada já. Ah, namorada. Vai chegar uma namorada já. Eita, olha esse carro velho aí. Em 31 de março, ou enquanto durarem os nossos estoques, tem filho, tem a melhor conexão. Sim, Ney, mas eu tô falando assim. Você tem filho? Ainda não. Ainda não. Você já casou? Vou casar ainda, vou casar. Nunca casou? Eu não sou aqui, eu não sou aqui. Eu não sou aqui. Eu não sou aqui. Ah, dona Sônia? Deixa eu aqui embaixo, eu não sou aqui. Não conheço não, não conheço não. Aqui embaixo, você não. Tipo do funk, pega uma linha pra fazer estirante. Não tem aqui. Então mãe, você vai casar com ela? Vou casar com ela. E aquela menina que você ia casar lá? Acho que o nome dela era Sabrina. Fabrissa. Fabrissa? Não era Sabrina, não era Sabrina? Ela era, ela era. Fabrissa, né? Ah, aí eu acho que eu vou tirar ela. Fabrissa. Fabrissa, roubar. Pera aí, pera aí. Fabrissa, roubar. Eu vou ficar pra parar. Pera aí. Não é Fabrissa não, é Sabrina. Você lembra? Até que o Wesley falou que ia namorar com ela. Aí você falou, não, é minha namorada, não sei o que. Hoje é minha, Roberto. Que ela é minha. Eu sei, eu sei. Até que você falou com o pai dela, aquele dia lá. Arguei lá de cima e vou cortar. Todo mundo, corta todo mundo. Se você quer arguei, eu vou cortar você e a mãe aqui. Eu não, pô. Eu sou seu amigo. Calma aí, Roberto. Vai gravar. Calma aí, calma aí. Gente, tá vindo sem ração aí. Você vai vindo sem ração? Tá vindo sem ração, tá? Tá no mesmo lugar, Robinho. Não sei não, parece que tá vindo mais agora. Tá vindo mais água, tá vindo mais, tá? Tá vindo mais sem ração, não tá? Cadê? Já pode ir pro relo. Não, senhor. Pode ir pro relo. É, minha rosinha. Eu vou parar pra mim. Eu que vou parar. Um que está bem, outra vez. Vai aparecer dois rosas aqui na frente. Ó o Gustavo dando as bolinhas, como sempre, né? Tá fazendo, Gustavo? Que isso? Ô, Roberto, lá do que o Gustavo está lá da rua, aqui na Santa Carabel e lá vai erguer, ó. Chovendo? Nada, né, Roberto? Não, nada, só uns pinguinhos, só. Gustavo, espera ela entrar, Gustavo. Olha lá, o Gustavo cortou. Repicou, repicou. Vai, Marquinhos. Não é? Não põe rabiola? Agora já era, já passou. Marquinhos deu rabiola... Gustavinho, não quer não, obrigado. Gustavinho deu rabiola e ele ainda cortou ainda, meu Deus do céu. Ô, Roberto, olha lá. Eita, entra, entra, todo mundo entra lá, vai, 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 vai. O meu já tá lá, sim. Vem que esse pipãozinho aqui. Tá mais do pipão lá, galera. Todo mundo entrando lá. Vai pegar sempre. Olha o mosquito posando aí. Nossa, não para lá, minha cara agora. Ô, meu, meu tá com força. Ó, o que eu tava lá me engolando, Roberto. Pega aqui, Bré. O cara tá passando cerol. Olha o meu, como dá, só. Cortei três, hein, Bré. Só do grame que tá bom, porque o resto do Maiki tá rodando pra caramba. Pega aí dentro da bolsa aí. Só passou. A linha do Rook? Ajuda! Linha do Rook, galera, quer ver? Cadê ela? Cadê a linha do Rook? Aqui, ó. Linha do Rook. Linha do Rook, galera. Essa linha é top, hein. Corta demais, cê é louco. Qualidade dessa linha aqui. Cadê a linha? Vai soltar não? Vai ficar só olhando pra mim? É, Ney, é ele aí, Ney. É, que aí, Ney? Fala pro Negê aí, Bré. Fala pro Negê. Fala pro Negê aí. Não me erguei. Não me erguei. Falou que roubaram a linha dele. Fazer um rolo? Eu não me posso. Cadê o Eze? Cadê o Eze? Vai lá embaixo, pra trás, Guilherme. O que? Mas pra trás não tá o Gustavinho, que você consegue entrar. Vai logo que tá vindo essa ração, Chara. Eu tô lá, daqui, eu tô aí, ó. Então vai, então, vai lá. Olha lá o Gustavinho logo. Esse cara não vai entrar, não. Esse cara tá correndo. Não, tá correndo, não vai entrar nada. Sai, sai, sai. Pode pegar aí, pra pegar a pipa. O peixinho que tiver aí. Ixi, Guilherme. É, tô falando. O Eze foi no médico de quem? De Louquim? Vou fazer com você. Vai lá embaixo. Ali, ó. É grandão, não. Junto com o outro aqui, ó. É grandão, sim. Ah, é outro ali. Vou lá pra trás. É, vai lá pra trás. Vai logo. Antes que a serração chega. Já chegou? Esse carão, ó. Ele tá jogando vários ali. Esse cara não é daqui, não. É assim. Quem é? Ele parece que é o Luquim. Só o Luquim, assim. E o Bubu. É, parece que é o Bubu. Vai, que a serração tá chegando. Já chegou, já. Tá dando tirantão ali, ó. Esse cara não entra. Descarrega a linha, Gustavinho. Para de dar tirantão. Eu tô marrendo, ó. Certeza. Olha o Maikinho chegando. Ó o Eze lá fazendo barulho na rodovia. Ó, ajuda a Elche, a cadeira. Hã? Joga agora. Gustavinho do Ravelinho cortou. O que ele tá fazendo? Quero ver mais. A serração já tá aqui em cima. Ninguém vai. Tá meio esquisito. Tá vendo? Meio que limpando, meio que a serração. Meio que a garoa. Puxa, puxa, puxa. Puxa! Cortou. Arratou. Puxou. Ela molhando as pipas já. Vou rasgar. Engraxar rápido. Quer fazer? A China já era. Não, corta. Eu vi lá de baixo, lá. Falei, caralho. O Roberto tá lá em cima. Cadê o esquipão? Papai! Não ia ter mais ninguém. Passa na mão, lá. Passa na mão, lá na rua, lá. Passa na mão. Olha o Gustavinho, voltando. Você é muito burro. Tem que passar na mão, Gustavinho. Olha o meu, olha o meu. Olha o meu, olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Faz entrega o estirantão. Já tomou alguém lá, o Ravel. Olha o Guilhermin, né? Olha lá em cima no meu. Isso daqui a gente vai lá e estoura. Vai estar sozinho. Guilhermin tirando o relo, parça. O que menos sabe. Arreta, Marquinha. Arreta. Arreta. Um pulado do Pipa, né? Não é pra cima. Uf, eu não achei aquele lá, né? Não, dá no pavê, dá. Vai, tira. Pipa rodou porque você não pôs rabiola. Acabou. E agora? Os caras tudo estão morrendo lá no morro. E eu vou, e eu vou erguer. Se você erguer, eu corto. Pode pegar ali, Brava. Você tá com a minha linha ali, ó. Fazer uma rabiolinha ali, enrela. Erguer um aqui debaixo, Gustavinho, ó. Não pegou porque não quis. Era só descer e... Ah, Pitbull, é você pra salvar os caras aí, pra cortar todo mundo. É você. Vai ter o mapa. Ele entra de qualquer jeito. Um loucão. O problema é só essa acerração aí. Não, não, mas pra tirar ela assim embaixo aqui, pra lá, lá. O que que foi? Ele estourou ali, ele estourou ali no fio. Ele estourou lá no fio, lá. E você, que que relo que você tomou? O que que você fez? Ele não tava vendo no pipa. Ah, para? Tava você e Maikinho vendo pipa, cara? O meu, eu tava vendo, mas o pipa girando, não dá nem pra... Rola a linha do Hockey, rola a linha do Hockey. A linha do Hockey? Linha do Hockey. Tem peixinha aí, tem pipa pequena aí. Vou me rolar a linha do Hockey. Essa linha aqui, vai dar o que falar ainda, hein? Essa é mesmo, é sério. Você vai fazer uma linha do Hockey, assim? É, essa aqui é só linhas de teste. Tem um monte de linha de teste aqui, ó. Tem? Tem, Otastor? Tem, Otastor, de linha de teste aqui, galera, ó. Ó, vamos trocar pra ver. Ó, essa aqui. Não, ó, essa daqui. Vou pegar essa. Ó, essa. Ó, essa. Vou rolar essa aqui depois. Tudo linha de teste, galera. Essa aqui é lisa. Mas lisa pro tempo que tá agora, Maikinho? Você lembra dessa daqui? É aquela mesma? Marrom lá. Terra Prometida. Não. Vou colocar a Terra Prometida. Agora, essa daí é boa, Maikinho. Essa daí, por dia que tiver sol, vai ver. Essa daí? Só tá com a Terra Prometida. Boa, boa. Terra Prometida é essa? Não, é vermelhinha, é vermelhinha. Não, eu acho que nem vai. É cerâmico? Não, essa aí é vermelha, cara. Não, tem outra aí. Aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é cerâmico. Essa aqui é a melhor. Essa é boa. Só enrolar. Ela falou pra mim pra lá. Pra voar não, escola mal ver. Tá mal ver essa escola, né? Que escola? Tá boa, cara. Tá horrível. Tá nada, tá mó boa, tá mó boa. Escola de Inóia? Para, para. Todo lugar tem Inóia, todo lugar. Escola de Inóia? Agora os caras estão mandando a busca agora. É. Eu faço a minha montanha morrendo, Maikinho. Caralho, a bonita tá com a raça, hein? Essa é a minha boa. Só ficou horrível. Tá buscando, tá gravado. Mas só tem um pouquinho. Um pedacinho, Doninha. Não vende nada. Tipo lá no porcão, comprei lá. Comprava uma rabiola, ganhava 25 pipo. Isso. Mas é 2.500 reais de rabiola que tem que comprar. É 200 e... Não, 130 conto. 30 conto não. Tá bom. Essa linha aqui. Essa é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui não tem tempo ruim, não. Essa linha aqui é boa. O Robioli ganhou pipa, mano. Acho que tá chovendo, mano. Tá pingando. Já é, hein? Já já rasga os pipas. Do Gustavinho já já rasga. Quer valer? É sério mesmo, fica vendo. Já já rasga a pipa dele. Olha o estradinho aqui, vai. Pessoal tá peixinho. É. O louco do peixinho aqui, galera. Eu e o Braylon. E eu. Vai, faz estrago, hein? Peixinho, eu quero ver domingo. Não, onde vai? Não, domingo vai ser lá no... Ah, é? Lá no... Será o passado lá. Mas o Diego vai vir. O Diego? É. Pra nós ir? Ah, mas pipão é... Aí dá pra ir mais alguém. Ele vai vir daqui ou já vai... Não sei lá, não vai fazer lá mesmo. Lá mesmo, igual aquele dia lá. Os caras passaram o chileno, sei lá, por cima da chilena. É, pior que tá, não. Os caras iam safados, não é? Mas lá, sei lá, aquele dia lá foi da hora, mano. Aquele dia foi o melhor. Não sei se o tempo vai ajudar, né? Mas... Tomara que a vida. Tá, pô, essa linha aqui é fortinha, mano. Que é vermelha? É. É vermelha é forte. É pra passar cerola nela. Nela? É. É pra nós soltar pipão. Linha furacão o nome dessa linha aqui. Linha furacão? Linha furacão. O cara deu, falou assim, testa aí, Roberto. Aí você me fala o que você achou. É uma linha 10 e forte. Já é duas horas, né, Roberto? Cara, deu. Quatro horas, mano. Vou olhar aqui, peraí. Menor assim, tem que... Três horas, né? Tem que ficar sabendo, viado. Pra quê? Tem que... Que hora que você vai, Maikin? Quatro horas. Então relaxa. Que horas faz? Duas e trinta e sete. Até três horas dá pra você tirar mais um. Dois relas ainda e olha lá. Ah, que rabiola véia, Braia. Hã? Rabiola véia. Lógico que não. Quero ver você mandando a buscar uns caras lá. Ah, não? Vai rodar que só lasquei isso aí, Braia. Estou vendo daqui. Ah, mas você foi ensinado, mano. Topo. Oh, filha de uma política. Cortou. Relo? Não, mas cara. Não cortou, não. Chora essa linha véia, vai. Paulinho. Tá fazendo aí, Roberto? Tá ali dentro do saco preto aí. Vamos ir pra ele. O que é lindo? 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 Foi gravar vídeo. Foi, ele pediu ajuda pra mim. Eu vou chamar ele no... Ah, você não é lindo que é o Roberto? Cadê? Ah, ele tem em cima aqui. Tá bozado essa daqui, mano. Essa linha ali é boa. O prédio vai enrolar. O prédio vai enrolar. Vai, vai sim, dois, dois, três. Vai. Relo! Já tomou dois relos já. Oh, 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 oh. Cadê, 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 tchora? O que você não achou pra mim? Eu tô tomando relos na mão. As pipas tudo sumiu, ó. Eu tô tomando relos na mão. Eu tava sim. Por que que você vai tomar relos na mão? De cheiro, hein, Bré? Aham. Então é o peixinho que é ruim, então. Não é nada. Pipeiro ruim é esse aqui, ó. Ah, eu dei sim. Tá, mas, Gustavo. Deixa eu tirar aqui. Só desce aí, Gustavo. Vai, vai, vai. Vai pro relo, vai pro relo. Vai pro relo com a linha toda molhada. Vai. Vai. Eu acho que até essa menininha solta mais que o Gustavo. Gustavo é ruim, né? Olha o cara que manda na busca, o grandão. Ai, estou lá. De onde? Ai, Xixi, essa menina saiu, pô. Ah, carcete. Pô, como é que tá o tempo, caramba? Não, vem pra falar com a roleta, vai tá. Burro, eu ganhei uma raia aqui debaixo, né? Não, eu tô tomando a raia na mão aqui. Tá com o celular, tá emocionando, hein. O que tá namorando? Eu nem sei quem é que tá no relo aí. Seu Gustavinho não entra aí ninguém. Ó a raia, ó a raia. Vai passar na mão. Vai pra nessa raia. A raia vai passar na mão. Tô filmando o braio aqui, ó. Não tá fazendo nada por enquanto, só tá chocando. É a raia do malvadão. Pra que você quer ir pra aí, Guilherme? Não dá pra você ir pra aí. Vai lá, Gustavinho. Joga por cima os grandão jogando aqui, ó. Vai, Gustavinho. Joga, joga e descarrega aqui. Corta. A linha tá molhada. Joga em cima. Só joga em cima, não, Gustavinho. No estirante. Não, Gustavinho. Você tem que jogar no pipa, pô. Alguém arrumou o mochilante? Jorou? Ô, Gustav, joga o que você vai querer. Vai tomar a raia na mão aí, ó. Tem. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Corre, corre, corre. Aí, cortou. Réu! Tô morrendo pra menina! Uh! Só passou. Ela jogou em cima e descarregou. Aí, Yasmin só passou, galera. Aí, Yasmin, quando o cara jogar em cima e descarregar, você puxa. Correndo, que corta. Nossa, o Sibray é... É um homem. Não, mas é o vento também que não tá ajudando aí. Tá na linha do Gustavinho. O vento também parou do nada, né? Também, ó, o tempo. Serração do canando aí. Vai, Yasmin. Já desce no outro ali, ó. Vai, Yasmin. Porrelo. Vai, Yasmin. Vai, 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 Yasmin. Vira pro lado... Não, pro outro lado, Yasmin. Pro outro lado, Yasmin. Vira pro outro lado, Yasmin. Puxa. Nossa! Só passou no grandão. Corre! Pô, se você ia xepar, hein? Vai passar ali no terrão, ali, ó. Ninguém. Vai, Pedrinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Todo mundo tomando réu. Aqui, ó. Tomou réu. Voltou. Mas tava todo coisado. Ó a portada lá, ó. Aonde? Cadê? Vamos te ouvir. Se tem passada mesmo. Olha, eu vou passar aqui. Aonde? Tira a réu. Aqui, ó. Aqui, ó. Você nem coloca a rabiola, mas que você é mau pilantra. Pô, não serve pra... Tá como eu tomar réu, hein? Deixa aí, eu tô chocando. Vai, 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 vai. Vou jogar na linha, que essa linha é boa. Ela corta de qualquer jeito. Aí, quase enrosquei. É uma bananeira. Dá uma bananeira. Baixa aí, tem fitinha ali, ó. Vai, mas que vai, mas que vai. Pega, agora eu tô pegando réu. Vai, vai, vai. Desce no rosinho. Assim que é bom. Assim que é bom. Só desce e larga. Assim que é bom, também tô morrendo. É, então. Assim que é bom. Não, desce no rosinho. Vai, vai agora, vai agora no rosinho. Vai, mãe. Vai o meu pra você. Oi. Vai, vai, vai. Não, vai no tirantão dele, mãe. Volta já passando no tirantão. Desce lá no chão. Busca ele lá no chão. Você não é o bonzão? Não. E? Aí, as vidas aí ainda? Tá. Por que você quer passar de barra? Joga em cima mesmo. Sua mãe tá te chamando pra almoçar, né? Ah, tô morrendo até aqui, fim. Aleluia, que a gente chega. Vem pra cá, Gustavinho. Você vai me cortar. Vem pra cá, Gustavinho. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou fatiar a minha pegada daqui a pouco, ó. Se a mãe tá na entrada? Ele quer puxar de vez dele, vem pra cá. Tô falando, vem pra cá. Ele não vem, não. Aí, agora puxa. Roscou no fio, ó. Vai, enrola. Puxa, puxa, puxa. Que linha de alguém? Cala a boca. Não tem linha de ninguém aí. Parabéns, você não vem nem chilena. Tomou na mão, relo. Ele tá me sentindo. Falei que essa linha é boa, corta de qualquer jeito. Você cortou alguém? Eu tenho que preparar. Tá em cima da árvore. Ah, eu, senhor. Ah, eu, senhor. É nóis, é nóis, é nóis. Chega de gravar vídeo. Já gravei dois vídeos, meia hora. Gustavinho só toma relo. Só o mulherado que tá representando aí, ó. Cortando tudo aí, ó. Eu tô cortando um pouco, cara. Deixa eu pegar peixão. Vai tomar relo, peixão. Já chocou o pipa. É, chocou o pipa. Imagina o peixinho. Tá que nem o Guilherminho aqui, ó. Você acha que por que o nome do Guilherminho é Guilherminho Chocadeira? Que ele não vai pro relo. Só choca. Os caras lá de baixo, lá, hein? Nem viu, tá puxando pela patrulha lá. Os caras lá de frente, sabe que mediano. Não, tem um pipa aí no outro lado, lá embaixo. Não, choca. É guioto agora, Gustavinho. É guioto, é guioto.